Seu Antônio Camilo ainda se recupera das últimas agressões. Nos braços e nos pés, os curativos nos ferimentos lembram a dor de ser espancado pelo próprio filho. Ele é um satanás de carne. Pior que tem. Você vem há muito tempo sofrendo com as agressões. Um bocado de tempo. O idoso de 83 anos está com medo. O filho, Antônio Carlos da Silva Camilo, de 45 anos, chegou na casa com galões de gasolina, fazendo novas ameaças. Ali um botijão de gasolina. E ele vinha dar um banho na casa da neguinha. Não é a neguinha? O senhor está assustado, não quer que ele volte para casa? Não, 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 não quer não. De lá para lá mesmo. É um inferno. Acabou, já foi o inferno, não é isso. Isso é o inferno. Aquilo é um combo. Após as novas ameaças e maus tratos, a polícia militar foi acionada e prendeu Antônio Carlos. A segunda, em menos de 48 horas. Na primeira, a equipe da TV Ponta Verde acompanhou o flagrante. Por que você bateu no seu pai, hein? Eu bati, não vai não. O seu pai disse aqui agora. O que é que houve? Você é acostumado a fazer isso quando bebe? É, a mulher, eu cheguei para cima ali. Mas não tem nada a ver o seu pai, o idoso? A minha cunhada, a minha cunhada. Mas por que agrediu o seu pai? É a minha cunhada. Mas por que você espancou o seu pai aqui? O idoso, como é que o seu pai está aqui? O meu pai é aqui. Nesse mesmo dia, após o flagrante, os policiais militares do 4º Batalhão conduziram Antônio Carlos aqui para a central de flagrantes, onde ele foi autuado pelos crimes de lesão corporal dolosa e violência doméstica. Mas no dia seguinte, ele foi solto em uma audiência de custódia. Antônio Carlos então retornou para casa, onde voltou a fazer novas ameaças e maltratar o idoso. Segundo o site do Tribunal de Justiça, ele foi colocado em liberdade sem pagar fiança, apenas com medidas cautelares. O filho mais velho de seu Camilo relatou que as agressões acontecem há mais de um ano, motivada por dinheiro. O pai não tiver dinheiro para dar a ele, é aquela briga, aquela arenga, ele espanca o velho e toma a carteira do velho, para toda vez tomar o dinheiro dele. Então quer dizer, fica uma situação que meu pai não tem força para ele, meu pai tem 85 anos, meu pai conversa uma coisa aqui com 10 minutos, ele esqueceu. A filha de Cícero também foi agredida por Antônio Carlos. Ela tem uma medida protetiva contra o tio. Até o artesão, que é cadeirante, foi ameaçado. Ele falou o seguinte, disse que aqui é tudo dele, que a mãe, no caso a minha mãe, que é a mãe dele, deixou para ele as coisas. Ou a casa, ou meu pai teria que sair porque a casa é dele, que a mãe dele deixou para ele. Quer dizer, meu pai construiu a casa com os esforços dele e com o da minha mãe, lógico, né? E não pode usufruir do que é dele por direito. Quer dizer, meu pai tem que sair para ele ficar em casa. Como descumpriu a medida cautelar, dessa vez a família espera que Antônio Carlos permaneça na cadeia. Só vão tomar uma propriedade quando ele matar o meu pai ou matar alguém daqui de casa? Como é que é isso? Quer dizer, a gente não paga tanto imposto, cadê? Cadê as autoridades para tomar conta disso aí?